A vossa assistência acompanha-nos na inauguração desta consulta de saúde rural em Espinho e a segunda que temos no ATERS. Trata-se de uma oferta de um serviço fundamental para as nossas comunidades que alarguem muitas possibilidades de intervenção no tratamento de tratamento dos nossos atentes. Até agora limitadas às intervenções educativas e preventivas e das nossas equipas de saúde e aos chefes dentistas. A abertura de mais um gabinete de medicina dentária é mais um passo consolidado naquilo que é a saúde rural para todos. Apostar em saúde rural é investir mais na saúde geral dos portugueses, nomeadamente doentes cardiovasculares, diabéticos, que com um benefício de saúde rural têm externalidades e ganhos muito positivos na sua saúde geral. Para nós é uma prioridade assumimos esse compromisso com a população de Espinho e estamos aqui disponíveis para continuar a colaborar com a senhora ministra, com a SES, com a ARS, para reforçar os cuidados primários, reforçar os cuidados da saúde rural. Como o senhor bastonário disse, e muito bem, são prioritários, a saúde rural não pode continuar a ser um luxo ao alcance de muito poucos. Como está dito e escrito lá embaixo, a saúde rural tem de ser para todos. Vamos continuar a colaborar e queremos que este serviço funcione bem e que chegue realmente a todos. Este espaço de saúde rural, que hoje aqui pudemos ver a funcionar, está de facto disponível e em execução. Foi preciso muito trabalho, este é um projeto que vai ter financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência. Nós temos uma história relativamente recente no nosso Serviço Nacional de Saúde, relativamente à saúde oral, mas é uma aposta que, de facto, torna os portugueses com melhor acesso àquilo que é saúde também nesta vertente. Agora, precisamos, de facto, de não só continuar a expandir esta rede de infraestruturas, só aqui na ARS do Norte haverá mais quatro espaços deste tipo a funcionar em quatro locais distintos até ao final do ano. Os profissionais de saúde são confiáveis, sejam eles prestadores diretos de cuidados, sejam eles prestadores de atividades de suporte. E o Ministério da Saúde sabe que merece a confiança dos cidadãos que, quando precisam, nos momentos mais difíceis, como foram tantos que passámos ao longo deste ano, podem contar com o Serviço Nacional de Saúde. Olá, eu amo você, galera! Legenda Adriana Zanotto